bom olá pessoal bem vindo a mais um frame news quem apresenta pra você aqui é Dan Robson, não vai nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e oi gente é algo assunto espetacular aqui no mundo do Warframe do que apareceu a notícia aqui gente aqui ó complete novos atos da night wave e intermissão rapaz chegou não fique triste está aqui chegou rapaz o que night wave aperta o botão é essa gente vamos ver o que é lá missão intermissão gente isso aqui é um intervalo entre uma night wave e a outra tá gente como eles estão preparando algo bom pra gente lembrando o mês de fevereiro vai ter muito o prêmio news rapaz tem novidade falou gente vamos lá ver o que temos de bom detalhezinho antes de mais nada é o seguinte olha minha ombreira né muita gente fala assim Dan onde você consegue essa ombreira né como você consegue essa ombreira chegou a vez de você conseguir gente tá vamos lá mostrar pra vocês antes de mostrar o que temos aqui vamos chamar nosso correspondente internacional do além nosso querido e nada tão importante mas né importante aqui mais ou menos é cadê você mister baby teno tá por aqui corre aí baby teno o que achou agora bem vindo ao frame news é isso aí pessoal a dica de hoje é o seguinte você que tá aí tem tempo pra jogar tem tempo pra estudar comprar um curso é bom futuro dá dinheiro então quem tá precisando de uma coisa uma renda extra aí tem um curso para consertar celular rapaz ó e você pode montar até sua loja na sua casa a mostrar dos amigos e quem sabe vender até online o pessoal aí dá grana viu gente então é isso aí a diquinha tá aí no descritivo do vídeo tem pode também tá mensagem de lá a nossa mensagem fixada e vamos lá gente vamos continuar com o frame news notícia é aqui gente tem tempo pra estudar tem tempo pra jogar tem tempo pra jogar tem tempo pra estudar e é bom futuro tá gente aproveita a dica tá então vamos ver aqui no nosso night wave o que temos interessante rapaz o que você faz aperta o botão ESC tá aqui na nossa nave tá você pode vir aqui em notícia direto ou você vem aqui em qualquer lugar da nave aperta ESC e vamos ver o que tem na night wave gente vem aqui ó aperta a night wave tá vamos lá hum vamos ver esse aqui são os pontos tá então é o seguinte ela não é tão grande será longa não se faz nada até o 30 é vai demorar um mesinho aqui gente ó seguinte você vai ter aqui ó os créditos tá os primeiros créditos você vai fazer depois pegou os créditos vem aqui ó oferenda de créditos presta atenção eu tô aí oferenda de créditos esquece essas bagulheira aqui gente vai vir aqui ó ó tá ó primeiro você comprar você compra os seus as suas fuma auras beleza LUT DETECTOR COZI PROJECT muito bom muito bom não se esquece tá ENERGY SIFAL também é legal esse aqui não é mais ou menos compra esse aqui ó compra esses dois aqui beleza vamos ver o que tem mais interessante também aqui ó estádio NITAIN show precisa comprar tá aqui você tem deixa pra depois tá né tu volta você pode comprar as coisas sem indicar tá então o importante se trata de tá aí compra também aqui ó tá os dois mod Umbra opa home Umbra hahaha você compra aqui os mod Aura tá com os de project também ENERGY SIFAL e se aproveitar gente vai comprando um pouquinho nisso aqui ó quem tiver tá beleza ajuda bastante e também lembrando que Valban tá pra farmar aqui tá não tem outro lugar agora vamos ver para os prêmios tá vou sair daqui ó vou ver o que tem de interessante bom a segundo 2.000 de endo e tal espaço lá espaço para armas show de bola temos aqui emblema Nightwave ó catalisador Orokin ó que legal gente ó catalisador Orokin mais crédito tá o primeiro dá 150.000 tá 150 pontos tá e depois dá 50 tá os pontos aqui você compra tudo lá embaixo que eu te mostrei aí temos aqui mais um reator aqui tem mais um brasão Nightwave ó lá espaço de Warframe beleza tá ó aqui temos o que? Kit Gun mais ou menos aqui aí depois mais crédito depois curva duas duas mil legalzinho isso aqui parece que isso aqui é um lobo à esquerda esboço feito para vem kits para personalizar o quadrive lá no fundo o quadrive temos aqui vulcar mais um modo específico vulcar temos o que? esse aqui esse bônus de crédito vai ser 3 dias tá temos aqui mais crédito o adaptador exílios para armas interessante efêmeras opa efêmeras opa efêmeras opa efêmeras opa efêmeras essa efêmeras que eu uso juntos gente eu uso na minha na minha sarin tá só perguntou que que efêmeras é essa eu uso essa efêmeras tá e depois temos aqui da efêmeras temos mais aqui mais curva aí temos mais aqui mutalística contra de uma arma mais crédito tá chegando que isso aqui aqui escultura ea tan legal aqui o ivo do wolf que é isso aqui gente é um é uma uma postura tá vendo ó beleza aqui temos mais aqui mais crédito depois ó aqui aí tá gente quem queria lá essa aqui é que eu uso tá beleza porque ela tem uma tipo um é legal essa aqui acho que umas umas ombreira mais interessante que eu tenho no jogo aí vem a parte legal também ó aí vem três forma opa já legal mais uma graça grace é o grace né graciosidade ou podia ver nenhum mas poxa tem aproveitou farmar lá que tem mais opa mais o que aqui coleção operador emissário hum legal opa já vem tudo ó aí sim gente aproveitou como inteirinho tá olá o como inteirinho o meu bichinho tava feio hein caraca e temos mais o que aqui aí que vem as formas ombra rapaz olha só isso aqui é muito bom se tem uma coisa que eu gosto é a forma ombra da gente ó e vem em dose dupla vem duas é isso mesmo que eu vi duas forma ombra caramba gente é isso aí gente tá bom se você tem gostado aqui mais um frame news aproveitando também gente vamos mandar nosso abraço para o pessoal que anda apoiando o canal né temos aqui o Miguel Nascimento Fábio DG Paulo Gomes André Costa Big João Bravo Gabriel Baiva meu kit Luiz Antônio DSS e Luqueta fala gente até mais aí e vamos deixar aqui nosso nosso tira tema aqui nosso cadê nosso deixa eu dar um like bem vindo não é bem vindo aqui não aqui ó nosso baby dela deixa o like no like ai deixa o like no vídeo custa nada e vamos gostar e em breve é uma a última uma ação legal a gente vem com mais um o que eu vou ir com um frame news olá pessoal abraçamos os amigos aí deixa o like no vídeo se inscreve no canal apoia o canal e ó quem puder apoiar o canal é mais do que bem vindo falou pessoal até mais aí deixa o like no vídeo aí apoia o canal se inscreva no canal aperte o sininho faz tudo o que puder fazer aí e toca em bala Bora gente, estamos aí finalizando mais um Frame News Não é só de uma frame não Frame News é de outras coisas também Falou, até mais, valeu e tchau